Você imagina que aquele sangue vai para alguém que está precisando muito, que às vezes está debilitado, que vai ficar mais forte. Eu sou a Adriana Germano e sou doadora de sangue há 17 anos. Eu não doava sangue ainda, mas eu achava que as pessoas deviam doar voluntariamente. Só que eu mesma não procurava. Aí um dia uma amiga minha falou que, ah, eu dou sempre. Todo ano eu dou pelo menos três vezes. Então foi um momento que eu pensei, eu posso ser alguém melhor, eu posso fazer coisas para contribuir com o próximo. E a partir desse dia, continuei doando até hoje, estou aí. A doação de sangue não prejudica em nada a saúde do doador. Não há risco para ele. Claro que o importante é que ele siga as condições básicas. Ah, eles recomendam que a gente tome bastante água antes, que a gente durma bem no dia anterior, que a gente se alimente bem também. A doação de sangue regular acaba acarretando um melhor estado de saúde daquele doador, porque ele acaba conhecendo os requisitos para ser um doador de sangue e isso automaticamente leva ele a ser uma pessoa que se cuida melhor e, portanto, refletindo no seu próprio bem-estar, na sua própria qualidade de vida. Tem saúde. Além disso, manter os estoques estratégicos de sangue em níveis adequados é sempre um desafio para todo hemocentro. Minha mãe descobriu que eu tinha doença falciforme, eu tinha apenas dois anos. Na época, a minha irmã que tinha sete anos veio a falecer também com a doença falciforme. A minha primeira transfusão, que foi com dez anos, já fiquei muito feliz, porque aliviava a dor, sempre aliviava a dor. Mas a transfusão regular que eu faço hoje foi depois do meu segundo parto e veio a ter o AVC. A Angela, ela faz acompanhamento com a gente há 22 anos. Ela tendo doença falciforme e tendo tido já acidente vascular cerebral, ela precisa fazer troca regular de sangue para prevenir novos acidentes vasculares cerebrais por toda a vida. Eu penso que eu sou só uma gotinha, assim. Porque existem essas pessoas que precisam constantemente. E oi! Tudo bom, querida? Muito importante o seu gesto, você não tem noção. O que é isso? Sabe? Que bom ouvir. Pra mim, que necessito de todo mês. E é tipo assim, esse sangue da vida, esse sangue revigora, esse sangue que capacita essa pessoa a ser uma pessoa normal, apta a trabalhar, apta a cuidar dos filhos da casa. Eu acho que eu tô fazendo minha parte e eu queria que mais gente também fizesse. Parabéns pelo gesto, meu. Obrigada. Parabéns, parabéns. Não existe substituição por sangue, nós não temos sangue artificial. Então, a doação de sangue é essencial pra sustentar a vida de muitas pessoas. Essa filosofia de ajudar as pessoas foi entrando cada dia mais no meu coração, na minha vida, na minha rotina. Vai ajudar, de fato, a salvar vidas. Quando a gente usa esse termo, parece até um clichê, porque a gente ouve muito nos hemocentros, os doadores falando isso, mas realmente é isso. E não tem nenhuma interferência na saúde do doador. Na verdade, doar sangue só faz bem. Não pra saúde, necessariamente, mas principalmente pra alma daquelas pessoas que doam. É ferro, é força, é vida. E eu acho tremendo isso. Quando você começa a filosofar sobre isso, é muito legal poder doar vida. Eu acho, eu penso assim, é vida mesmo que a gente doa. Eu acho que a gente tem que se tornar um grande 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 grande